Sobre o diabetes, a médica endocrinologista Karina Morelato está conosco aqui no estúdio. Boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, boa noite Gabi, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A gente percebeu na reportagem uma criança que foi diagnosticada com diabetes. Quais os sintomas, como fazer para prevenir a pessoa de ter diabetes? Bom, a gente sabe que o diabetes costuma ser uma doença silenciosa, principalmente no início, nos estágios iniciais. Mas alguns sintomas chamam a atenção para a doença, principalmente uma sede excessiva, idas muito frequentes ao banheiro, principalmente para fazer xixi, urinar, mal-estar, tontura, uma turvação visual e uma perda de peso. Falam a favor do diagnóstico de diabetes. E é comum o diabetes em crianças? O diabetes em crianças, o diabetes tipo 1, que é caracterizado por ser uma doença autoimune, onde há uma destruição das células beta-panqueáticas responsáveis pela produção da insulina, é responsável por cerca de 5 a 10% dos tipos de diabetes. O tipo de diabetes mais prevalente que a gente tem é o diabetes tipo 2, onde a principal característica é a resistência ao hormônio da insulina. E normalmente acontece em adultos, normalmente acima de 40, 50 anos. Mas hoje em dia a gente tem visto esse diagnóstico até em idades mais precoces, principalmente por causa do aumento da prevalência do sobrepeso e da obesidade. Doutora, a gente tem uma pergunta, a gente tem várias na verdade, mas só vai dar tempo de ler uma pergunta da Edneia de Araranguá. Ela teve diabetes gestacional na gravidez. É possível ter após o parto ou foi só naquele período gestacional? O diabetes gestacional é só no período da gestação. Mas é recomendado fazer uma triagem, uma avaliação do status da glicemia, através de um exame laboratorial, para reavaliar esse diagnóstico depois. Normalmente depois de 3 meses, depois da gestação. Mas o diagnóstico acende um alerta, porque mulheres com diabetes gestacional estão sob maior risco de desenvolver diabetes no futuro. A gente tem outras perguntas? A gente vai conseguir ler? Não vai dar tempo. Ah, vai dar tempo sim. Então vamos colocar na tela a Carol, de São José. Quais os cuidados a serem priorizados quando uma pessoa está pré-diabética? Bom, falando em prevenção, para evitar uma evolução para um diabetes, propriamente dito, alimentação é importante, cuidado alimentar, atividade física de maneira regular, controlar outros fatores de risco em conjunto, como pressão alta, colesterol, evitar cigarro e, principalmente, controle do peso. Pessoas que têm sobrepeso, obesidade, pequenas perdas de peso, em torno de 5% do peso corporal, às vezes já traz muito resultado no controle da glicemia. Eu queria te fazer muito mais perguntas, infelizmente não temos tempo. Obrigada, doutora, por alguns esclarecimentos aí acerca do diabetes. Com a próxima a gente volta a conversar. E agora a gente vai fazer uma...